Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chama que tá teno Tá legalizado Nós lá, rock e varas Chama que tá teno Tá legalizado Maloqueiro e aspa de 3 de ar virado Chama que tá teno Tá legalizado Nós lá, rock e varas Eu vou assim, oh Neguinho favelado Elegante largado No toque da nave Desabilitado De meia tá tanto trabalho E as cavalas sem caps E piru um rabo De golfão rebaixado E no teto solar É fumado pro alto Bico fala que vem no afogado Perguntou do relógio Botado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De tome ou da coxa Cortando o São Paulo Esquece em braço No pedra e voltado De tome ou da coxa Cortando o São Paulo Esquece em braço Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós E elas 3 de ar virado Chama que tá teno Tá legalizado Nós lá, rock e varas Chama que tá teno Tá legalizado Maloqueiro E as partes 3 de ar virado Chama que tá teno Tá legalizado Nós lá, rock e varas Chama que tá teno Boa satisfação Boa satisfação MC League